You know, like I know, that we about to fucking know NO! Olá, sou o Sarcásio E o vídeo de hoje é The Garry's Mode Tower Com o One E o Dark Será que? 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 É meu 4 horas para entrar, pelo amor da santa Olalalalalala Ah! Olha aí o Ante Candamux! O que é? O que? Peraí! 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 Põe uma gaja boa! Põe uma gaja boa! Mudaste de skin! Mudar como tem cabeça! Por que mudaste de skin? Oh yeah! O que é que mudaste de skin? O que é que mudaste de... Hum! Hum! Que bom! O que é que... Olá! Espera aí! Espera aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Não te mexas Atomos Espera aí Pode dar um twerk Vem pra cabeça Olha agora Olha agora Olha ball race Ball race Vamos vamos ao ball race Como é que era? Y Certinho Entrei 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 Olha lá Eu já comecei a bué Desculpa amor Então Mas estamos Graça world É para optar aqui qual é o mundo Temos de apanhar as bananas A mim fica uma connecting to server Eu não consigo entrar Eu estou a vir o caso Já A mim não me dá nada Fica connecting to server Entrei Entrei Sou uma bola Sou uma bola Viva Taro 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 Cair Não E o dead? E o dead? Ganhei! Não! A mim não funciona! Não! Cai fosca-se! Camelo! Lvl completo! Ganhei 25 moedas! Não conseguiste a entrada? Não! Fica para conectar o server e não faz nada! Não! Que posso também! Não! Que posso também! Viva! Viva! Ai! Viva! 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 Isso não dá! Assim não dá! Viva! É uma pedra! Calma! 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 Olha a banana! Apanha a banana! A banana é vida! A banana é vida! Apanha! Apanha nada! Apanha nada! Do lado esquerdo! Apanha a banana! Isso! Bora! Apanhei! Le banana! Le banana! Macaco! 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 Batata! Ah! 9! 9! 9! Ah! Ah! Não! Fogo! O que? O que? Mas eu queria entrar e depois não funcionou! Não se preocupe Não se preocupe Ah! Ah! Filha da... Ah! Não! Não! Calma! Ai não! Aquilo é bom! Consegui! Consegui! Ok? Calma! 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 Agora! 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 Isso! Olha o buraco! Ah! Agora usa outra mão! Ah! Ah! Falta 9 segundos! Rápido, 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 rápido! Bora, bora, bora... Entra, maldito! Entrei! Viva! Tava a ver fogo! Andavas ali as voltas! Cagaças! Casio não me empurras! Vai, escorrega na... Não caí! Não caí! Nascer etـ O quê? Eu queria anche BANANA! Tu aun não vieste jogar o jogo mais fixe de todos! io queria a ушка Apanha banana! Banana! Pinche a banana! Pinche a banana! Mas já morri, mas minha mãe de banana ganha, não é? E quando eu tenho a sensação... Rebentei! Cento e trinta! Cento e trinta! Ganhei! Desculpa! Isto complica tudo! Circásio... Circásio... Seja o Bambinjo e o Mod Tower! O Mod do Tower! Circásio! NÃO! A gente já te vi! É este panísga que está aqui! Cásio! 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 Viola Mamor! Viola Mamor! Viola... Viola! Cásio! Cásio! Diz! O V! Cai! 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 IPEN Ele existe toda a peça! Cai! 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 É uma planta, escala-te, é uma planta Peraí, peraí então, peraí Não, não, peraí, peraí Ai Não, sou um tapete Amigos Posso entrar, amigos? Olha o tapete aqui É que vocês estão, amigos, eu não vos vejo É a minha mãe de lixado, arcofogo Eu não vos vejo, amigos, estou a ver a recepcionista Peraí, casa, onde é que eu ando... Ando cá, ando cá, ando cá, ando cá Ah, não dá para entrar, fogo Ai, ganda borra, levaste com os filhos Não dá nada Já dá, em controlo Ah F*** Toma, espera aí, espera aí Ah Não tem que controlar a parede Ah, sim Oh, meu Deus Ah 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 Olha o que eu vou fazer Ai, soltei Viste o que é que aconteceu? Ai, eu gosto de fazer malancias Ai, a minha malancia T-Beg, T-Beg, T-Beg T-Beg, T-Beg Ah, é a fó a um T-Beg, T-Beg, T-Beg Olha, malancia está-se a mexer T-Beg, T-Beg, T-Beg Ah, quase. Olha este cara do Minecraft aqui, Cassio, com uma pistola. Oh! Oh! Olá! Olha a pistola mesmo mal colocada na mão! Ai! Eu sou o senhor da mesa. Ah, anda cá, eu ajudo, peraí. Ah, ah, desculpa, 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 desculpa! Ah! E ainda a skin, meu? Ya, amigo, pode dar-me um autógrafo. Mas não tem aqueles 3D? Ya, dá-me um autógrafo, amigo! Amigo! Oh, fogo! Tomas! Ai! Olha, olha! ZOMBI ROBOT! Ah, então pronto, eu já acato. Então peraí que eu vou entrar, não queres ter calma? Ai, eu vou para cima da fome. Ai, sou igonha! Avarícia e a... Avarícia e a baba! 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 Ai, baba! Baba, baba! Baba, baba, baba! Baba, baba! Baba, baba, baba! Dragon Ball? Dragon Ball! Dragon Ball, zé, zé, zé! Han-anananana! Dragon Ball, zé, zé! Nananana! Espera aí, vou entrar! Dragon Ball, zé, zé, zé! O Casio vai juntar! O servidor está com um lege O Dark é o machete Tu me tiveste me de bué piadas Estou com 1515 moeda Moeda Eu sei Eu vou comprar aqui uma roupa 1500 moeda 1500 Como que compra Olha tem aqui o Altair Altair Mas é com 1800 Isto é muito caro É melhor Será que eu tenho de apanhar aquela banana Não consigo apanhar a banana Não consigo apanhar as banana Era um vidro Ok apanha a banana Ah já não consigo subir isso Ah Cai Fogo meu Cai Cai Bananana 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 O que é dança isto? Oh my god Consegui! Consegui! Aaaah! Cai! Fogo! Fogo! Vai! 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 Velocidade! Velocidade máxima! Velocidade máxima! Não caí! Não caí! Por que não caí isto? Não caí! Consegui voltar para trás meu! O que é dança? O que é dança? É sério! É o Dark a sério! É sério! 75! Viva! Lost connection to server! Viva! FIND OF THE MAIN! FIND OF THE MAIN! FIND OF THE MAIN! FIND OUT! FIND OUT! FIND OUT! O que é isso? O que é isso?